Salve galera, Douglas Planetinar é com mais um vídeo aqui para o canal de Days After, galera seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, hoje eu vou trazer para vocês aqui os mapas, desbloqueio aqui depois que você faz o carro, tem bastante novidades para trazer para vocês aqui, tem esse mapa aqui também, torre de água que eu ainda não trouxe para o canal, esse eu já trouxe para o canal, Mina também já trouxe, esses boss aqui também eu vou trazer, tá galera, tá bem facinho fazer a eliminação deles, o bosque do pântano, mano, tem muitas novidades aqui, esses outros eu já trouxe todo o conteúdo aqui para o canal, tem as lives a gente farmando nesses outros mapas aqui, hoje a gente vai explorar esses mapas que tem aqui além da fronteira, para você poder chegar no ponto de controle aqui, isso tudo mais, para você poder estar liberando, é necessário que você tenha o carro, tá, eu vou até ir com o carro até aqui, tá, e aqui vai ser o próximo vídeo já que eu vou gravar, então se você está chegando no canal através deste vídeo aqui, descrição está a playlist completa aí com todos os vídeos que eu gravei até agora e conforme eu for gravando, vou adicionando aí, beleza, vamos entrar, chegando aqui galera, é, uma outra coisa que eu quero mostrar, olha essa espada que eu ganhei aqui, mano, nossa, essa espada é tenebrosa, mano, eu estou esperando aqui resetar, mano, é muito bom, falta 7 horas aqui, essa caixa da Jane, eu estou esperando aqui resetar, eu vou trazer para vocês aqui o conteúdo eu abrindo, essa caixa, tá, mano, vem prêmios extremamente incríveis, armas aqui, justamente essa arma eu consegui nessa caixa, tá, então eu vou esperar resetar ali e provavelmente será um dos próximos vídeos aí que eu vou lançar no canal, tá, eu já ia trazer antes desse, porém tem que esperar 7 horas ali para resetar, 24 horas, mas já tem vídeo no canal, tá, para você ver como é que funciona lá, que agora eu já estou, como eu já vi bastante vezes aqui, eu já consigo já, já sei o esquema do mapa e tudo mais, eu vou trazer para vocês um atualizado aí, eu trouxe aqui esse recurso que ele pede para poder estar abrindo o portão, para estar liberando ali o acesso para a gente ir, tá, nossa, eu coloquei muito, dois dias aqui, mas tudo bem, ó, a gente colocou, vai ter essa animação aqui, tá, tá, faltando um tubinho, ó, Prontinho, o acesso foi liberado para a gente, tá, como pasta de mágica a gente apareceu ali em cima, né, tudo bem, e agora a gente vai passar ali, e vai liberar os outros mapas, isso mesmo, galera, vamos lá, que agora a coisa ficou boa, hein, e galera, eu, ó, agora tem um dia aqui para resetar, que foi o canto, este mapa aqui eu vou deixar por último, tá, o parque de diversão, eu já invadi lá, é cheio de riders, galera, é cheio de invasores, e a porta lá está bloqueada, ela vai precisar de uma placa lá, eu acho que é de aço, vou ver se eu consigo essa placa, eu ainda não consegui, tá, para poder estar liberando esse acesso, então vamos primeiro, e aqui, só dá para a gente ir dirigindo, só dá para ir utilizando o carro, tá, então deveria ter utilizado a energia para chegar até aqui, o primeiro mapa que a gente vai enfrentar vai ser o estacionamento, tá, então vamos entrar no estacionamento aqui para a gente ver como é que funciona isso aqui, é toda novidade aqui, novo aí, com certeza não vai ser disponível por aí, hein, aí galera, chegamos aqui no mapa, mano, eu vi uma vez em cada mapa, tá, então eu não sei aqui realmente como que funciona, ou a carvão, a gente precisa estar trazendo uma machadinha, eu vou fazer o seguinte, vou fazer a eliminação dos zumbis aqui, depois eu volto e farmo, né, se for o caso, aqui são os zumbis fáceis, né, para a gente poder entrar no mapa, ooooh, o cachorrinho, ooooh, coisa boa, o cachorrinho, ganhamos mais um cachorro, ah, aqui galera, não precisa fazer a eliminação deles, não, tem um buraco ali, vamos ficar saindo daquele buraco ali, se você quiser trazer aquele molotov, né, que fala, porque tem um molotov, você pode estar destruindo aquele local ali, O zumbi já viu a gente ali, vou explorar aqui por fora, não tem nada, tem um boss ali se não me engano, vamos ver, ele viu a gente cara, vou colocar pra cá, levanta, levanta meu filho, não tá vendo que o zumbi tá vindo atrás não, beleza, faz a eliminação dele, vou conhecer no mapa aqui, pronto, aust, beleza, tomou. Vou tentar entrar por aqui, fica aquilo ali cara, é um marve contaminante, vamos utilizar essa faquinha aqui mesmo pra chamar a atenção dele, toma, libera esquema só que eu atrair a atenção de outro zumbi aqui, toma, perfeito, correr, opa, Eu tô trazendo armas assim, tá galera, você pode vir com as armas mais fortes e tudo mais, é que eu gosto de fazer assim um modo mais econômico a primeira vinda, né mano, primeira vez assim no mapa assim, posso mostrar pra vocês assim como um iniciante, ó, dois, faz a limpeza dos mapas, né, trazer aí o... Aquele ali pronto, virou, só que eu não quero que ele siga a gente não, mano, se a gente consegue passar por eles aqui, tem que chamar a atenção de muitos zumbis, ó, só que ele virou bem pra cá, mano, deixa eu esperar ele virar, aí, perfeito, Aí, muito bom, conseguimos chegar até aqui, sem chamar muita atenção Então, pegar esse aqui e se bora, tá? Esse não precisa fazer, ó, esse zumbi aqui não precisa fazer a eliminação dele, não precisa mesmo, pra ter mais dois aqui saindo uns sujos, ó, entendeu? Então, o principal é a gente pegar os baús, né, galera, que tem aqui no local, direto aqui nos baús, eu já tô começando a recordar como é que é este mapa aqui, que eu vim uma vez só, que eu expliquei pra vocês, então, primeira vez a gente sempre fica meio assim, né, vamos lá, aquele ali, vamos fazer a eliminação dele, iluminante, ver os dois, não tem problema não O outro viu a gente, mano, peraí O cenário tá muito legal, tá, galera? Uma coisa que eu tô impressionado é que é o cenário desse jogo, tá muito legal, tá muito legal mesmo Pegar essas recompensas aqui, o que tiver pra gente poder pegar é bom, tá? Se a gente puder evitar, a gente evita Comenta aí também, galera, se vocês preferem que eu venha... eu tenho armas, entendeu? Eu gosto de fazer o modo econômico aqui pra mostrar pra vocês como que passa o mapa Comenta aí, é, como que depois mais pra frente eu faço esse modo assim, mais, mais fácil, né E depois eu venho com umas armas aqui, aí eu limpo esse local aqui só com armas, né Tipo, matando todos os zumbis, mostrando o que vem em cada, em cada local Certo? Aqui é uma batadura, perfeito Vou dar uma agachadinha aqui pra não chamar atenção Ó, o zumbi... Isso aqui é perfeito, mano O zumbi nem viu a gente Ele vai ficar circulando pra baixo e pra cima Bem, isso aqui a gente deixa Fácil, a gente pega O zumbi nem viu a gente, tá? Então, por aqui, a gente fez a limpa Agora vamos descer Pra lá não tem mais nada, já era a saída, né? Mano, eu vou falar uma coisa pra você O mapa tá bonito, mano Vamos lá, e rapaz, vira a gente aqui, ó Deixa eu tentar levantar e sair correndo Será que ele... Ixi, ele vai me ver Vamos lá fazer a eliminação deles O zumbi chato Vamos usar essa espada aqui, galera Vamos ver se ela dá um dano considerável pro inimigo, certo? Vamos lá É, não me... É boa, é boa, é boa sim, mas Esse aqui ia dar um hit só Um hit só, gente Inimigo de frente Certo? É, vou deixar esses recursos aqui Depois a gente vem buscando tudo, tá, galera? Eu acho mais fácil Perfeito, então a gente veio por aqui Vamos agachar pra não chamar a atenção de zumbi, tá? Não é necessário Vamos ver se a gente deixou alguma coisa aqui pra trás Viu dali, ó Certo? Pra cá a gente não deixou nada além de zumbi Tem um buraco ali Então finalizamos essa primeira parte Ok Continuar por aqui, então, ó, galera Bom, ali tem um buraco cheio de zumbi Certo? Ali tinha um baú E pra cá tá trancado Ok, então não tem nada pra cá, tá, galera? Não precisa... Se você quiser trazer o... Que nem eu mencionei na... Olha, estão tudo vindo pra cá, cara Molotov, né? Que aí você consegue fechar o buraco ali O esquema é o seguinte Me viu A eliminação dele Eles não dropam nada, tá? Então o esquema é você esperar eles virarem, tá? Consegui ali Estamos aqui com sucesso no estacionamento Aqui, ó, é isso aqui, tá? Que você tem que fazer Coloca até o Molotov Pra você poder tá... Pegar tudo Explodindo aqueles buracos ali de zumbi Certo? Vamos pegar tudo E... Ele tá vindo pra cá, mano Cuidado Olha lá, ele virou a gente Virou a gente Tá vendo? Oh, já descobri um esquema aqui, hein, galera? Já descobri um esquema aqui Tá? Perfeito Ai, que da hora Nem sei como é que eu entrei aqui Mas deu certo Fazer a eliminação dele Pra ele não ficar atrapalhando a gente Tá, galera? Ai, caraca, mano Eu tenho que descobrir Umas formas doidas aqui de... Fazer a eliminação dele Pra ele não ficar atrapalhando a gente aqui, não Tem mais um ali vindo O que? O que? Fazer a eliminação desse daqui Pra gravar Ah, mas eu mostrei Se você quiser fazer... Esconder deles Já sabe onde se esconder ali, né? Haha, muito bom, cara Encheu de novo o inventário Eu vou fazer o seguinte Vou colocar essas coisas aqui E depois eu pego Vamos ver todos os itens possíveis Que a gente tem aqui É... Limpa todo o local Tá retornando Mano, tô com as armas Bem simples aqui, não é? Ó, tá aqui Não é difícil não O local, mano Bem tranquilo, galera O que vocês estão achando aí? Deixem nos comentários Antes da gente terminar Pra ver se eu vou me enganar Mais pra frente, né? Deixei aqui essas coisas Depois eu vou vasculhando tudo O importante é mostrar pra vocês Aqui os itens Possíveis itens que vêm aqui, tá? Depois eu venho e pego Não tem problema não Tá? Já fez a eliminação dos zumbis mesmo Ó, aqui Tá no meio de um pântano, ó Ver se dá pra gente poder passar assim E atrair os zumbis Perfeito Vamos pegando essas coisas aqui Que tem Zumbi por perto Ó lá, ele não Ele tá bem de frente, ó Vamos ficar aqui Aguardar um pouco Bem de frente ali Eu vou fazer a eliminação deles, tá? Deixa isso aqui Toma Toma Só uma Perfeito, ó Aqui eu acredito Que dê pra gente pegar agora Certo Beleza Vamos pegar tudo Os baús que são fáceis De pegar Opa, ele virou Eu deixo os itens, né? Pra eu poder tá pegando depois Os baús que já são Um pouco mais difícil Que nem esse A gente recolhe Deu esse Ah, mano Não acredito Ele me viu Vou fazer a eliminação dele com a espada Toma Beleza Já era E o outro ali tá correndo também, ó Ah, tem missão pra matar ele Já era Vou pegar essas coisas aqui Bem, será que a gente limpou Tudo aqui o local, né? Tranquilo E aqui era pra onde a gente Passou Ali tem outro baú Um zumbi Aqui na parte Mas ele é um zumbi fraco, né? Então ali a gente já fez a limpeza Ok, então Ui Será que eu entrar ele? Olha, mano Ele vai vir bem pra cá Vai ser eliminado Toma Beleza Já era Caraca, mano Deu na hora O mapa é grande, velho Vai pegando Olha Conseguimos aqui um antídoto Efeitos especiais 150 de radiação, mano Durante 30 segundos Acaba com a eficição imediatamente Caraca E tem aqui Overpower, hein? Olha, então Aqui foi logo no início Que a gente veio pra cá Deu entrada Vamos ver pra cá O contaminante Ver se tem alguma coisa Pra cá Que a gente já deixou pra trás Olha, então Chegamos no início Invadimos todo o local Vamos continuar por aqui Sem chamar muita atenção Ok Beleza Conseguimos passar por ele É realmente importante Galera Se acompanhar o vídeo Até o final Pra você não perder Nenhum detalhe Ou novidade Do mapa Entendeu? Pra cá A gente consegue Vim agora Alige a saída Será que ele tá vendo a gente? Não Ó, vamos fazer a eliminação dele Toma Esse também Beleza Entrar aqui Margem contaminante Alço contaminante Já foi feita a eliminação Da frente Da frente Também Um sujinho Mas esse aqui Eu não vou fazer a eliminação dele Não Pra falar a verdade Eu vou fazer a eliminação dele Sim Tem um baú ali Ele saiu Não Voltou Voltou Tem mais baús Cara Toma Perfeito Vamos logo pegar Esse baú aqui Mano Como esse zumbi me viu? Tem outro baú Lá atrás Beleza Milho Perfeito Milho Ah mano Fizão chato Eu não tô nem fedendo Pra você ficar vindo Atrás de mim Não tô nem fedendo Certo Vamos pegar Essas recompensas Aqui Ó Brilhante Vamos deixar tudo Nesse baú aqui Que meu inventário Já encheu Coloca pra cá Aí Perfeito Ok Vamos pegar Essas recompensas Aqui Porque esses zumbis Parece que com o tempo Eles somem Mano Pronto Pega tudo Cadê o outro E Perfeito demais Continuar pra cá Que tem Olha mano O local é grande Velho Vamos ver se a gente consegue Passar batida Sem fazer a iluminação Dele Tá Tem missão Mano Faz a iluminação Dele Maluco Velho Chato Pra chu Cenário bem bonito Tá galera O jogo Ele tá bem Trabalhado Nessa questão Mano Fazer logo A iluminação Dele Toma Já me deixou Sujo Beleza Viu Vamos usar Esse aqui 130 Já curou Bastante Perfeito Já pegamos Aqui Vamos continuar Porque tem Um baú Ali Mais dois Baús Nossa O local É cheio Caraca Caraca Aqui Dá pra gente Sair Ver se a gente Consegue Passar Sem chamar Atenção De um zumbi Perfeito Demais Caraca Ele me viu Ainda Não tem problema Vamos tentar Abrir Deu tempo Cole tudo E deixa Ele aí Já deu Perdido Eu acho Que os últimos Baús São esses Aqui Que tá Nesse Esse local Aqui Que tem Um zumbi Gigante Ali Mas é Um zumbizão Tranquilo Vamos ver Se ele vai Virar Que eu dou Um hit Só nele Perfeito 53 de dano Até que Deu um dano Considerável Agora E os últimos Baús Provavelmente Do local É isso mesmo Os últimos Baús Do local A gente limpou Aqui o mapa Inteiro Então O estacionamento O que vocês acharam A premiação Também Que vem nele Eu achei interessante Vamos pegar Todas as coisas Aqui E agora Só que a única coisa Que tem que fazer É trazer um machadinho De ferro Pra você Farmar aqueles Carvões Ali De restante A gente já fez A limpeza Todo do local Aqui Vou até passar Correndo Isso mesmo Limpamos Todinho o local Bem tranquilo O que vocês acharam Acharam difícil Ou achei bem fácil A única coisa Que vai faltar Vai ser isso Daqui Que a gente vai precisar Pra estar Craftando Esse carvão Aqui Então Se você gostou Deixe seu comentário No vídeo Se você apoia Se você apoia Se você apoia Essa série No canal Deixe seu like Que é muito importante Pra crescimento E desenvolvimento Do canal Vou sair Do mapa E voltar Para a base Beleza E prontinho Agora o mapa Que ele atualiza Em 5 horas Era isso que eu queria mostrar Para você Vou deixar o personagem Indo até a base Para poder estar Aguardando as coisas Voltar E recolher Os itens Que ficaram Beleza Então tamo junto O próximo vídeo Que eu vou trazer Provavelmente será Aqui na favela Certo E por último Aqui no parque De diversões Então já se inscreva Para você não perder Nenhum conteúdo Grande abraço E fui